Oi pessoal! Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem que é com os tons de marrom mais quente, com dourado e um pouquinho de rosê. E vocês não precisam usar exatamente os produtos que eu tô usando. E eu usei umas marcas baratinhas, outras nem tanto. E ao longo do vídeo vocês vão vendo. Eu já começo o vídeo com a sobrancelha preparada, com corretivo. E vou usar as sombras da marca Janie Jolie. Usando esse pincelzinho da Beauty Box eu pego esse marrom mais quente e passo no côncavo com batidinhas e depois eu vou arrastando o movimento de vai e vem e de bolinha pra esfumar. Aí eu já venho com esse pincelzinho menorzinho, mais durinho, pra passar a sombra. E eu passo nesse meinho da pálpebra móvel. E essa sombra é um rosêzinho, cintilante. E eu vou vir com esse champanhe mais claro e passo no canto interno do olho e dou uma juntadinha com rosê pra dar um degradê. Aí eu vou voltar com aquele pincelzinho de esfumar. O marrom um pouquinho mais escuro dessa vez. E passo no cantinho externo do olho subindo um pouquinho pro côncavo com o movimento de vai e vem também pra dar uma esfumadinha. Aí eu pego esse fixador de maquiagem da NYX, dou umas borrifadinhas no meu olho pra poder grudar o glitter agora com esse pincel fofinho. E eu vou colocar ele com batidinhas na pálpebra móvel toda. A sombra deixa de ficar rosê e fica dourada, então a sombra de baixo pode ser dourada, pode ser a preferência de vocês. Aí eu volto com o marrom do início, o mais claro, e dou uma esfumadinha no côncavo de novo porque o glitter ficou em planta. Eu venho com esse pincelzinho da MAC e o delineador em gel pra fazer um delineado gatinho. Aí eu faço o primeiro puxadinho e depois eu volto preenchendo. Desculpa essa parte, gente, que deu uma cortada. Eu tava olhando no espelho e eu nem percebi que tava cortando. E fica mais fácil vocês olharem pra imagem que eu tô fazendo do que eu explicando. Mas enfim, aí eu já vou terminando o delineado aí. E logo em seguida eu já passo o corretivo e espalho ele com batidinhas. Aí eu venho com esse pincelzinho de detalhe da Real Techniques e selo esse corretivo com um pó da Payot e volto com esse marrom mais quente do início e passo embaixo do olho, embaixo da linha lacrimal. Venho com um rosê que eu também usei e passo ali. E com um pincelzinho menor eu passo aquele tom de champanhe abaixo da sobrancelha e no cantinho interno do olho. Já venho com um lápis bege na linha d'água pra dar uma abertura no olhar. E já venho com a minha máscara de alongamento da Candice Berenice e passo muitas camadas porque não vou usar os cílios puxinhos. E agora, gente, é a hora que eu fui passar a rímel nos cílios inferiores e eu borrei bem ali no cantinho. Mas tudo bem, é assim mesmo. Eu termino de passar o rímel e já limpo aquilo ali, passo o corretivo de novo e venho com o iluminador pra finalizar a maquiagem. Esse que eu tô usando é o Cotton Candy Cream da Kylie Jenner. Então é isso a maquiagem, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like aqui embaixo se você gostou, comente o que você achou, comente sugestões pra próximos vídeos. Eu espero muito que você consiga fazer essa maquiagem, porque eu realmente acho ela bem prática, bem chique. E esses tons de dourados com glitter sempre vão estar na moda. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. E compartilhem com seus amigos se vocês gostaram. E é isso aí. Tchau, tchau. Beijos. Até a próxima. Tchau.